It's beautiful tonight It's beautiful tonight It's beautiful, it's beautiful It's beautiful, it's beautiful Enfim, mano, tô trazendo aí com a AWM Ferrugem, cara Essa arma que chegou aí na atualização Amor pelo CFAL E que pra mim, cara, foi a melhor arma dessa atualização, tá ligado? Pra quem não sabe, ela veio aí no mercado negro de GP, moleque Cara, você agora pode ter uma AWM de 10 balas, velho E com skin que eu particularmente achei bonita através de GP É só você ter sorte, tá ligado? E a galera que curte minha página no Facebook, mano Tá por dentro aí, assim que ela foi anunciada, tá ligado? Que ela ia chegar aí, eu fiz até um mini review dela Antes dela chegar, postei lá na page e tudo E, mano, eu falei que eu tinha que ganhar essa arma, cara Mano, dito e feito, cara Ganhei ela, eu gravei eu ganhando Vai tá aparecendo quadrada aí se você quiser assistir, mano Clica aí que você vai abrir outra guia no seu navegador Então o que acontece nesse vídeo aqui, você assiste lá eu ganhando, beleza? Mas, enfim, vamos lá pra gameplay dela Cara, mano, não tenho muito o que falar A AWM, sniper super top Eu ultimamente eu tava jogando muito de barret, tá ligado? E, cara, eu fiquei acostumadão com a barret Aquele negócio mais lento, aquele dano estrondoso, tá ligado? Quando eu peguei a AWM, mano, eu dei umas pinadas cabulosas Eu já peço desculpa aí na gameplay Vocês podem ver que, mano, eu tô dando muita pinada, tá ligado? Não tô dando tanto que essa quanto antigamente Mas, cara, é porque, véi É como aquele bagulho do treino que eu vivo dizendo a vocês, véi Se você não treina, você não consegue manter a mesma skill, tá ligado? Então é o que tá acontecendo comigo Mas, véi, deu pra jogar de boa Eu tô jogando muito Sabe o que é muito com essa... A AWM é muito em sentido de tempo, mano Não muito em sentido de habilidade, tá ligado? Tipo, eu toda vez que eu vou jogar Eu entro em um navio, mano A galera sabe que eu sou apaixonado em navio da HS, véi Eu tô entrando, mano, em navio normal agora, cara Só pra jogar com a AWM, véi Só vivo jogando prisão agora Só vivo jogando Grécia Cada um possui de sniper Cara, mano, eu tô muito viciado com essa AWM, tá ligado? Eu consegui meio que sair da... Me desviciar da AWM VIP E consegui também me desviciar da tão querida, né, mano? Barret VIP, cara E eu achei bom porque, cara, eu tô com uma arma agora da WGL, né? Então, tipo, se você quiser jogar um Mix Se quiser jogar um X5 com ela Você pode jogar, mano Porque ela só varia aí nas balas Mano, muito top É como eu já disse aqui no começo do vídeo Essa arma, pra mim, da atualização aí Foi a melhor que teve Cara, se tu não ganhou Junta um GPzinho lá, cara Eu super recomendo essa sniper, véi Principalmente se você não tem outro sniper Com mais de 5 balas, tá ligado? Um defeito que eu ainda colocava na AWM, cara Na AWM normal Quando eu jogava lá nas antigas que eu lembro Era o fato dela ter 5 balas, cara Então, essa arma aí chegou perfeita, tá ligado? Perfeita 10 balas aí É você acionando a VIP Você ainda fica com 12 balas A AWM VIP na bag Você ainda fica com 12 balas Então, cara Mano, sniper muito top Recomendo aí pra você Mas enfim, rapaziada Essa gameplayzinha aí eu peguei, mano Eu acho que foi 8 minutos de gameplay E, cara, eu já falei aqui sobre a AWM Não vou ficar falando o bagulho todo sobre a AWM, tá ligado? Então, eu escolhi um tema aqui Pra eu falar com vocês, véi Mano, se eu estiver falando muito rápido Desculpa, né? A moral mesmo Mas, cara Vamos lá O tema que eu quis tratar aqui Que eu trouxe aí Pra tratar com vocês, mano É sobre o tema aí que, mano Tá gerando muita polêmica, véi A Z8 anunciou Lá no site da Z8, mano Assim que você logra no site Tá uma página lá Assim que você entra Aparece um negócio E o renascimento do Crossfire está próximo Mais informações do dia 15 de 6 de 2015 Você bota seu e-mail lá Se você quiser receber essa informação antes, tá ligado? Você vai ter antecedência aí na informação Se você se cadastrar E, mano, muita gente Tá curioso acerca disso, tá ligado? Muita gente mesmo Muita gente mesmo Negar aí falando que é o CF 2.0 que vai chegar Outros estão falando aí Que é um anti-hack novo que vai chegar E, mano, outros E eu até meio que pensei nessa ideia, tá ligado? É sobre a volta do Severo do Nordeste Mas, cara, não tem muita lógica, tá ligado? O renascimento do Crossfire Aí vai lá e volta o Severo do Nordeste Moleque, mano Se fosse, você é louco Se fosse, você é louco Mas, enfim Eu, cara Eu não vou, na minha opinião aqui Eu vou ficar meio que em cima do muro Porque... Mas, mano Eu não sei Eu não tenho certeza Muita gente Tem muita gente que tá dizendo Que vai ser o CF 2.0, tá ligado? Muita gente mesmo Eu acho que 80% da galera tá dizendo Que vai ser o CF 2.0 E, já aproveitando aqui A falar do CF 2.0 Tem muita gente me perguntando O que é que eu achava, tá ligado? Porque eu me lembro Quando foi lançado o CF 2.0 Tem muita gente me perguntando Destroy, tu faz vídeo dando opinião Então, mano Eu vou aproveitar esse vídeo aqui E já vou dar a minha opinião Sobre o CF 2.0 Cara Eu acho que vai ser uma boa jogada, tá ligado? É, Crossfire, mano Tem tudo pra crescer, mano Mano É, assim A gente sabe, mano Crossfire tem hack Tem os bagulho de tudo Tem todos os obstáculos Mas, cara Crossfire é Crossfire, mano Você é um jogo viciante Você não consegue largar Tá ligado? E vai O CF 2.0 Eu acho que vai dar uma melhorada aí Porque Uma coisa que a galera Tava muito defeito Era o ponto Era o ponto de gráfico, tá ligado? A galera metia, mano Lascava o pau No gráfico do Crossfire Dizendo que era uma bosta e tal E o CF 2.0 Vai chegar aí, mano Pra matar isso, tá ligado? Você vai ter agora gráficos melhores, mano É Se eu não me engano A jogabilidade permanece a mesma Eu nunca Ó Deixa eu logo avisar Que eu nunca vi assim Vídeo de CF 2.0 Se eu vi foi um, dois Se eu não me engano E eu não lembro, tá ligado? Como é o bagulho Mas, véi Eu vi que os gráficos É certeza melhorar, cara E, véi Eu apoio essa ideia, tá ligado? Se for CF 2.0, mano Tá mais do que apoiado aí por mim Se for um anti-hack, mano Ó O CF depois da atualização Amor pelo CF a ela O CF Mano Os hacks sumiram Tinha muita gente reclamando Dos hackers Que tinha hack debaixo da terra Hack voando Hack dando piruleta Hack ganhando macumba Mano Os hacks saem tudinho, tá ligado? Não tem mais hack nenhum Então tá perfeito pra jogar o jogo Toda vez que é Tipo Quando entra Tem uma época de hack assim Que faz uma atualização, mano Geralmente cessa todos os hacks, tá ligado? Então fica perfeito pra jogar, mano Então o cara se continuar assim Eu Tipo Eu não acho Motivo pra vir um anti-hack, tá ligado? Melhor Se vir, beleza Eu tomara que ele venha melhor Que o X-Trap Sobre o 7 do Nordeste Que a galera tava falando Mano Eu acho que é quase improvável, tá ligado? Porque Já saiu aí vídeo falando Já saiu conexão Z8 falando aí Respondendo Por que que o 7 do Nordeste Não ia voltar, cara E mano É por causa das rotas de internet, tá ligado? E muita gente pergunta isso Cara As rotas de internet do Brasil Não nos proporcionam Ainda manter o 7 do Nordeste Por isso que a galera da Z8 Tirou, tá ligado? Eu não acho que Dentro de pouco tempo Todas as nets, tá ligado? Todo tipo de internet no Brasil mudou E as rotas agora estão boas É o suficiente pra voltar o 7, tá ligado? Eu não acho que aconteceu isso Então, mano 80% de chance aí É o CF 2.0 Mas eu quero que você dê sua opinião Sua opinião vai ajudar muito aí, mano Tá ligado? A gente pode ter uma discussão aí marota Discussão que eu diga A gente pode debater aí O que que se trata, tá ligado? Sem Mano Que nem gente civilizada Não vamos dar voadora nos outros Nos comentários aí não, mano Cada um tem sua opinião Lembrando disso, tá ligado? Então, mano Vamos ter uma discussão marota aí Como gente civilizada Deixa teu comentário O que você acha que é E é nóis, mano Se você gostou da gameplay Não esquece daquele joinha maroto aí Pra me ajudar Mano, se você gostou mais ainda Adiciona os teus favores Cara, faz um favor Manda pro teu coleguinha assim, ó Olha esse noob jogando Esse moleque É um noob Manda lá pra ele no Facebook Ou marca ele Que já vai me ajudar, beleza? Ele me assistindo aí É nóis Mano Quer jogar comigo? Quer participar de salinha surpresa comigo? Participar de lives surpresas? Quer ficar por dentro de coisas como O mini review que eu fiz da WM Ferruge? Mano Só curtir minha página no Facebook É meu segundo canal Praticamente, beleza? É isso aí, rapaziada Falou Fui, valeu